O senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e outros 15 investigados por rachadinha foram denunciados pelo Ministério Público por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Eles são suspeitos de participação no esquema fraudulento no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, entre 2007 e 2018. A defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que a denúncia já era esperada, mas não se sustenta. Fabrício Queiroz disse que vai contestar os dados apresentados e provar inocência. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal que o Ministério da Saúde não dá tratamento diferenciado entre vacinas que estão em desenvolvimento pela China e pela Universidade de Oxford. O documento defende que a compra de vacinas exija comprovação científica de segurança e eficácia, além da aprovação da Anvisa. Jair Bolsonaro e a Advocacia Geral da União prestaram informações atendendo a um pedido do ministro Ricardo Lewandowski, relator de ações sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. E oito dias depois de um incêndio, o Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, retomou parte dos atendimentos. A unidade recebe principalmente pacientes com câncer e transplantados. Quatro dos seis prédios do complexo foram reabertos. Os serviços ambulatoriais, sessões de quimioterapia, entrega de medicamentos e doação de sangue voltaram a funcionar. O prédio onde o incêndio começou deve ser reaberto em 60 dias. Até lá, atendimentos de emergência, cirurgias e internações seguem suspensos. Segundo o Ministério da Saúde, os pacientes serão procurados para um novo agendamento. Tomara que não feche, né? Porque a gente precisa, né? Ainda mais a gente que não é assim, não temos condições financeiras boas. E a gente precisa de um hospital. O incêndio aconteceu no último dia 27 de outubro. Nove pessoas morreram. Quase 200 pacientes foram transferidos. A causa é investigada. A Operação Narcobroker da Polícia Federal, feita no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, em conjunto com a Receita Federal, desarticulou uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. O carregamento partia em contêineres do porto de Paranaguá e seguia para a Europa. Mais de 40 milhões de reais em bens foram bloqueados. A justiça ainda determinou a intervenção de dois postos de combustíveis e uma pousada usados para lavagem de dinheiro. 570 quilos de cocaína foram apreendidos. A droga estava em placas de madeira. Oito pessoas foram presas e três estão foragidas. Em Pernambuco, outra operação investiga um grupo suspeito de fraudar 227 benefícios do INSS, entre aposentadorias e pensões. Segundo a PF, no esquema, idosos eram usados como laranjas para criar benefícios fictícios. 25 cartões de banco e celulares foram apreendidos. A quadrilha agia há mais de 18 anos em vários estados do país. Vamos ao balanço diário do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, nessa terça, o Brasil atingiu 5.064.344 recuperados da doença. Mais de 364.500 pacientes seguem em acompanhamento e o número de mortes pelo vírus soma 161.106. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou nesta terça-feira que os primeiros resultados de segurança e eficácia da vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, serão apresentados à Anvisa no comecinho de dezembro. A expectativa é que o imunizante seja aprovado entre janeiro e fevereiro e a vacinação comece em março. A Fiocruz espera entregar cerca de 210 milhões de doses dessa vacina no ano que vem, em 2021. 100 milhões só no primeiro semestre. Já ouviu falar no Festival de Prêmios da Primavera? Bom, para participar dos sorteios diários aqui na programação, você precisa assinar o RedeTV+. Um carro zero ou um notebook novinho? Para ganhar, você precisa continuar assistindo o RedeTV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. Ah, e se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, tem chance de levar um notebook positivo e uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca uma Nivus Comfort Line. Então, assine agora! Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na RedeTV. O Palmeiras apresentou o português Isabel Ferreira, finalmente, né? E a estreia dele, à frente do Verdão, já vai ser nessa quinta-feira pela Copa do Brasil. O clube ainda confirmou um novo reforço para a zaga. Roda aí. Eu atravessei o Atlântico, não fui para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade. Vim para aqui para trabalhar junto com o clube, vim para aqui para ganhar. Era tudo o que o palmeirense sonhava ouvir. Abel Ferreira adotou esse discurso confiante logo na primeira entrevista coletiva. O português foi apresentado na academia de futebol. Eu sou um homem de convicções. Eu gosto de seguir os meus instintos. Eu gosto de seguir... Gosto de desafiar. Não foi porque os outros disseram. Não foi porque os outros me mostraram. Foi por única e exclusivamente convicção de que tenho que, juntamente com o Palmeiras, acrescentar títulos à minha carreira. E só estando próximo e junto dos melhores é que isso é possível. Essa caminhada sob o comando de Abel e rumo aos títulos começará nesta quinta-feira contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Pensando no restante da temporada, o treinador já ganhou um reforço. É o zagueiro chileno Kusevich, ex-Universidade Católica, que assinou com o Verdão por cinco anos. E, portanto, vai ser sempre dentro desta linha. Olhar primeiro para dentro. Temos dentro que responda às exigências do clube. Temos. Fica. Não temos. Temos que procurar fora. Por enquanto, ele conseguiu treinar a equipe apenas duas vezes. E, por isso, vai contar com o auxílio de Andrei Lopes, que colocou o time de volta nos trilhos. Quem é que não gosta de receber uma equipa com vitórias? Quem é que não gosta de receber uma equipa com vontade de ganhar com aquilo que nós vimos com garra, com energia, com agressividade? Um aliado. Tem sido um aliado. É a pessoa que mais informação me tem passado dentro do clube. Tivemos o dia todo ontem praticamente reunido a trocar impressões, a falar. O ídolo argentino Diego Maradona segue em observação numa clínica na Grande Buenos Aires depois de uma cirurgia realizada no cérebro na noite de terça-feira. Vamos ver os detalhes com a correspondente na Argentina, Luciana Tadeu. Em boletim divulgado agora à noite, o médico pessoal de Maradona, Leopoldo Luque, disse que o ídolo argentino se recupera muito bem e não teve complicações nas primeiras 24 horas, as mais críticas. Acabo de vê-lo. Ele está de muito bom humor. A recuperação, na verdade, nos surpreende. Isso já aconteceu com o Diego. A recuperação é muito boa, otimista para a gente. Ele também disse que é preciso ter cautela e que ainda é cedo para dizer quando o craque argentino vai ter alta. Maradona foi operado na noite de terça-feira para a retirada de um hematoma entre o cérebro e o crânio. Desde então, vários fãs fazem homenagens para ele aqui na calçada em frente ao hospital. Luciana Tadeu de Olivos, na Grande Buenos Aires, para o Leitura Dinâmica.